Dia de clássico em Santa Felicidade, um sábado diferente, não resta dúvida. E no futebol amador, a torcida chega cedo, tem aquela cervejinha, e claro, não pode faltar a opção mais apreciada por todos, o inigualável pão com bife. Você veio trazer a esposa almoçar em Santa Felicidade, é isso mesmo? Exatamente, convidei ela para vir almoçar em Santa Felicidade, e ela entrou na minha conversa, achou que eu ia levar em um grande restaurante, alguma coisa parecida. Ela perguntou ali fora, mas não vamos almoçar? Eu falei, não, lá dentro do Iguaçu tem um pão com bife que é melhor que um almoço. Essa foi a conversa. E mesmo com toda a rivalidade, os dois lados sempre levam histórias e recordações de incontáveis clássicos da polenta. Segundo os mais antigos, teve um jogo no sábado, que deu briga entre as torcidas, né, e a torcida mulherada com guarda-chuva, sombrinha e tal, né. Foi o jogo sábado, daí o juiz terminou o jogo. Foram jogar na segunda-feira no campo trieste com os portões fechados. E do lado triestino, o que o senhor me conta? Bom, essa foi uma delas, né. Mas houve, sempre teve algumas, né, que eu não me lembro bem, é bem, né. Eu sei que foi terminar essa encrenca lá em Santa Felicidade, em frente ao restaurante Iguaçu, uma oportunidade, e era uma rivalidade muito grande, né. Dentro de campo, um ingrediente a mais para Iguaçu e Trieste, com a briga pela liderança da Série A. A gente vem de dois resultados aí, que são dois empates, não foram bons para a nossa equipe. A gente estava na liderança, e a gente jogou com os dois times que estavam na parte final da tabela. E a gente consegue agora ter um clássico pela frente, para a gente conseguir a vitória e conseguir entrar nos eixos de novo, né. Detalhe, né. Na verdade, clássico se decide em detalhe, uma bola parada, um detalhezinho ali de uma confiança um pouco maior, decide o jogo. Clássico grande, né, um clássico onde Santa Felicidade praticamente para, né, vamos dizer assim. E muito feliz de poder participar. Os visitantes tiveram a primeira oportunidade no chute de longe de Murilo, sem perigo para Felipe. De falta, Thiago Araújo bateu nas mãos do goleiro iguaçuano. O Galo aos 22 perdeu uma chance impressionante. Primeiro com Alex Pinhais. E depois com Wellington Barone, que parou em Rodrigo Mancha. Depois Feijão escapou na esquerda e cruzou. Alex Pinhais finalizou, mas Juninho fez a defesa. De novo o Iguaçu. Lino vacilou. Wellington Barone roubou a bola e mandou rente a trave. Na segunda etapa, aos 12, Feijão ajeitou. Alex Pinhais tentou o arremate, mas a sobra chegou para Barone, que bateu firme no cantinho. Iguaçu, 1 a 0. Em seguida, quase o segundo. Bruninho mandou de longe e a bola explodiu na trave. O Trieste tentou na bola parada. Marquinhos Lima mandou para a área, mas lá estava Felipe. Marquinhos Lima tentou mais uma vez, mas chutou para fora. Fim de papo no Egídio Petrobelli. Iguaçu, 1, Trieste, 0. Iguaçuanos e triestinos fizeram o jogo digno das tradições deste, que é o maior clássico da suburbana de Curitiba. O resultado recoloca o alvinegro na ponta da tabela. O sonho do tricampeonato está mais vivo do que nunca. Eu sempre ouvia falar deste clássico, o clássico da Polenta, o clássico aqui da Colônia. E fico feliz de ter podido participar de um primeiro clássico e sair vitorioso. É um jogo bom, equilibrado, como se falou. Depois do gol deles, eles não atacaram mais nós, não tivemos mais ataque. Tivemos felicidade de empatar. Mas falhou, acho que nós temos uma fase classificatória. E a intenção é que cada equipe evoluir nessa fase para que o mata-mata o pessoal esteja preparado. E a intenção é que o mata-mata o pessoal esteja preparado.